A RFI convida hoje a artista plástica Patrícia Golombek, ela acaba de inaugurar uma exposição em uma galeria aqui em Paris, a Meyer Isafra, no Marais, um trabalho que mostra a influência do arquiteto franco-suíço Le Corbusier na arquitetura brasileira. Bem-vinda à RFI, Patrícia. Muito obrigada. Patrícia, como surgiu a ideia de fazer esse trabalho em cima das obras de Le Corbusier e a consequente influência dele em arquitetos brasileiros? Bom, em primeiro lugar, eu sou arquiteta e eu comecei a pintar esse assunto arquitetura há uns três anos, antes de eu fazer um outro tipo de trabalho. Então, quando eu me mudei para Miami, eu comecei a perceber um outro tipo de arquitetura e eu comecei a fazer análises de elementos estruturais de vários arquitetos, de obras de arquitetura. E eu comecei a desenvolver um trabalho que era análise de plantas baixas, porque quando um arquiteto faz um projeto de uma obra, a ideia dele está nas plantas baixas, o prédio é levantado e aquilo simplesmente é deixado de lado. Então, eu comecei a fazer esse resgate dessas plantas baixas e falando de arquitetos, mostrando arquitetos do mundo todo, não só do Brasil. E aí eu fui convidada a fazer essa exposição em Paris. E Le Corbusier, você disse que ele também levou um conceito interessante para o Brasil de associar artistas plásticos dentro de edifícios com arquitetados aí por grandes nomes, levar artistas, painéis, obras de artistas plásticos para o interior desses prédios depois de eles estarem concluídos, é isso? É justamente isso. Ele foi convidado em 1936 a projetar junto com um grupo de arquitetos brasileiros o Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro. E, naquele tempo, o grupo de arquitetos era formado pelo Lúcio Costa, que era diretor da Faculdade de Arquitetura, o Carlos Leão, Eduardo Reide, Hernani Vasconcelos, Jorge Moreira e o Oscar Niemeyer, que era estudante. Então, com Le Corbusier, eles começaram a fazer esse projeto e eles adotaram vários dos conceitos criados pelo mestre Le Corbusier. E também uma das coisas que o Corbusier dizia, coloquem sempre obras de arte nos prédios, apresentem um projeto completo. O que tem, por exemplo, no Ministério da Educação em relação a isso, em outros edifícios brasileiros, que inclusive a gente vê alguns detalhes em alguns quadros seus expostos aqui em Paris? Então, no Ministério da Educação e Saúde tem um painel em azulejos do Cândido Portinari. E ele, após essa obra, ele sempre foi convidado pelo Oscar Niemeyer. E quando o Niemeyer constrói Brasília, ele chama Atos Bulcão. E eu quis mostrar nessa exposição que há algumas obras de Atos Bulcão que não aparecem tanto. Por exemplo, como no prédio do Supremo Tribunal, a parede do Supremo. Então, eu mostro isso, colocado em folha de cobre, eu faço o desenho da parede e eu coloco sempre assim, são telas dípticas. Do lado esquerdo aparece o prédio, do lado direito a obra de arte. Então, eu também coloco a estação ferroviária e também um mural do Atos Bulcão, a Câmara dos Deputados e uma divisória interna que o Atos Bulcão faz. Tem também um trabalho inteiro só sobre elementos estruturais e fachadas de prédios de Oscar Niemeyer e também uma instalação de obras de Oscar Niemeyer. O que o Le Corbusier imaginava nessa aproximação entre esses dois universos, o da arquitetura e da artes plásticas e que depois continuou seguindo no Brasil? Olha, os preceitos dele atingiam vários conceitos, vamos dizer assim. Ele gostava de jardins nas coberturas. Então, naquela época, no Ministério, o Burle Max foi convidado. E o Burle Max, ele era um rapaz que fazia jardins e morava na rua do Lúcio Costa. Ele foi convidado, o Lúcio Costa passava lá e sempre via a obra dele e colocou o Burle Max no primeiro projeto que ele fez no Rio de Janeiro. Então, já tinha essa proximidade entre os arquitetos e essa coisa de obra de arte. Depois, o Le Corbusier começou aquela história de colocar os pilotis, um vão livre, colocar quebra-sol. Eram vários princípios que ele tinha que todo mundo seguia, essa modernidade, essa novidade. E a arte fazia parte desses princípios. Só voltando um pouquinho, o que eu acho super importante é essa história do prédio do Ministério, que depois que ele foi construído, ele foi concluído em 1942, no Brasil, os críticos não sabiam nem o que dizer sobre o prédio, porque foi o primeiro prédio moderno do Brasil. E somente com a visita do Philip Godwin, que era o arquiteto que fez o MoMA, quando ele foi ao Brasil e ele viu o prédio e falou que o prédio era o prédio mais bonito das Américas, que essa obra modernista foi aceita e reconhecida. Ela teve o reconhecimento que merecia. Exatamente. Então, Le Corbusier realmente influenciou muito a nossa arquitetura por anos e anos. Você também estuda essas plantas baixas, como você disse, de outros grandes nomes aí da arquitetura. Quem são os que mais te interessam, onde você vê uma maior riqueza de detalhes e que talvez te ajude, te inspire para esse trabalho artístico? Isso, porque não basta somente ser um grande arquiteto, basta criar elementos interessantes e soluções espaciais diferenciadas. Então, por exemplo, eu adoro o arquiteto veneziano Carlos Scarpa. Eu já fiz muitos trabalhos sobre ele. O japonista Dawando. Eu fiz já obras sobre Burle Marx, Miss Van der Ho, Samy Busab, Davili Beskinde, alguns brasileiros. Eu quero fazer agora sobre Flávio de Carvalho. Pretendo fazer sobre Frank Lloyd Wright. Então, são arquitetos que têm soluções diferenciadas e me chamam a atenção por algum motivo. Então, eu começo a fazer essas comparações. E é muito interessante esse aspecto, como você frisou, do díptico, né? Você tem do lado, de um lado na exposição, você tem o elemento, os elementos que te inspiraram depois para o painel, para a pintura mesmo. Sim, aparece o prédio do lado esquerdo e do lado direito a pintura. E às vezes eu gosto de fazer comparativos. Eu tenho um quadro muito interessante que é sobre plantas baixas de dois arquitetos. Um é o Philip Johnson e o outro é do Norman Foster. Em 1964, o Philip Johnson fez um projeto para a exposição de Nova York, o pavilhão americano. E era a época que havia aquele desenho Os Jetsons. Então, ele projetou uns prédios daqueles redondos. Então, a planta baixa aparece em muitos círculos, elipses e pontos. E o Norman Foster, em 2004, ele fez o prédio do London City Hall. Então, quando você olha a planta baixa de 2004, ela tem os elementos iguais às de 1964. Parece a continuação do mesmo projeto. Então, eu coloco esse díptico junto. Então, essas comparações me agradam muito. Quer dizer, a solução arquitetônica, de repente, de passados tantos anos, são muito parecidas em plantas baixas. Não no resultado final da obra construída. Que é a fonte, né? Todo arquiteto tem ali aqueles traços, aqueles elementos que a gente vê que são comuns em várias obras. Mesmo elas podendo se mostrar muito diferentes. É. E, por exemplo, quando você vê uma obra do Tadawando, que é japonês, muita coisa parece origami. Você começa a perceber qual é o background do arquiteto. Do arquiteto criador. É a essência dele. O traço redondo, do Niemeyer, enfim. Isso, porque o Tadawando é origami, o Niemeyer são as curvas. E você percebe nitidamente a diferença de um arquiteto e do outro. Então, cada quadro que eu faço é um pedaço de história da arquitetura e tem uma história atrás dele. Você diz que está morando em Miami há três anos. Você expôs esse trabalho já também nos Estados Unidos? Sim, eu expus em Nova Iorque. Foi agora, um mês atrás, na Feira de Artes de Nova Iorque. E agora, em Paris, e no final do ano, terá uma amostra no final do ano também, em Miami, onde eu farei a exposição sobre o Tadawando. Ok. Então, vamos lembrar a exposição de Patrícia Golombé, que atualmente, durante todo o verão, aqui em Paris, na Galeria Meyers Afra, no Marré. Os ouvintes da RFI, que vierem dar uma passadinha aqui por Paris, estão convidados a ver, então, essa exposição. E vai se estender até a primeira semana de setembro. Até a primeira semana de setembro, então, na Galeria Meyers Afra, no Marré. Muito obrigada, Patrícia, por ter vindo hoje aqui até a RFI. Obrigada. E aí Obrigado.